Mesmo com as provas da quitação da dívida emitida pela própria instituição financeira, o banco insiste em cobrar uma conta de 2011 do Gari Antônio e que hoje estaria em mais de 20 mil reais. Ele conta que chegou a ter o nome incluído no Serviço de Proteção ao Crédito. Agora, Antônio recorreu ao PROCON do Distrito Federal. Continuou me cobrando uma dívida que eu paguei desde 2011. Paguei um ano, no sinal, como combinamos, de R$ 2.762,05 e a outra R$ 2.762,04. Sendo que um ano, no caso, tem a data aqui, não me recordo bem, mas tem a data aqui, no caso, que nem você mesmo viu. Então, essa foi a que de 2011 até hoje não tiraram, junto ao banco eu continuo devendo a dívida. E sendo que eles reconhecem que foi pago a dívida, mas não dá baixa. Então, essa é a minha reclamação. As instituições financeiras lideram listas de reclamações nos serviços de proteção ao consumidor. O Banco Central tem um canal para receber reclamações de clientes de instituições financeiras. Só no primeiro semestre deste ano, foram 17.500 registros contra bancos públicos e privados. Para melhorar o acesso dos clientes às ouvidorias das próprias instituições financeiras e facilitar a resolução de problemas, o Banco Central vem fazendo reuniões periódicas com representantes dos bancos. A ideia é adotar uma série de medidas para facilitar o relacionamento entre instituições financeiras e clientes. Ao longo dos últimos anos, tem se intensificado por parte do Banco Central a ação junto às instituições financeiras para que esse relacionamento seja um relacionamento de excelência, para que as instituições financeiras tenham no seu relacionamento com seus clientes um foco, uma visão mais de médio prazo, de estabelecer uma relação consistente, efetiva, onde haja transparência, onde haja realmente ganho para as duas partes. Então, vamos lá, vamos lá.